Durante uma operação policial pelo bairro Padre Thiago, avistamos um indivíduo menor de idade na condução de um veículo Gol, o qual passou a demonstrar uma nítida inquietação com a presença policial. Passamos a fazer um acompanhamento desse veículo até certo ponto do bairro e visualizamos o exato momento em que ele parou de fronte uma residência, também já conhecido do meio policial como ponto de estocagem de entorpecente. O indivíduo foi abordado e, neste primeiro instante, nada de ilícito foi localizado na posse dele. Durante uma verificação pela parte externa da residência, conseguimos avistar no interior dela uma certa quantia de entorpecente e uma munição de um determinado calibre. Forçamos a entrada ao imóvel e, já no interior dele, durante buscas, localizamos dois revólveres, cada em 38, certa quantia de dinheiro, balança de precisão, certa quantia de entorpecente e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. O menor de idade está sendo apresentado aqui à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, juntamente com a geritora dele, para as providências policiais.